Como vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje nós vamos falar do cartão livre. Vou mostrar para vocês como fazer compra então com este cartão em uma loja física. Então vamos lá acompanhando comigo no vídeo. Pessoal, estamos aqui então na cervejaguez de vassa e nós vamos passar a venda com o cartão da livre e testar agora em loco e verificar como que funciona a operação cartão de débito com a bandeira visa livre na maquininha da GetNet, por favor. Enquanto ele vai fazer a operação, eu vou tomando um chocinho gostoso, geladinho que está com calor aqui em São Paulo e esperar a operação passar, está certo? Está pedindo a senha. Operação concluída, passou normalmente, está certo? Então é assim, avisa livre, passamos, deu tudo certo, está certo? Então é bem assim, simples, fácil e rápido usando o cartão livre pré-pago nas maquininhas de cartões. Passem todas, desde que aceite visa, está certo? Para você solicitar esse cartão aí, tem um link aqui no site, no nosso vídeo, desculpa, mostrando como que faz a solicitação desse cartão visa livre, está ok? Pessoal, então eu vou agora em outro estabelecimento, passar também o cartão para a gente verificar no outro estabelecimento como que opera em outra máquina, está certo? Vamos lá então? Pão de queijo, vou passar o cartão da livre e no pré-pago, logicamente, o cartão de débito. E vou testar a senha, conforme está pedindo aqui agora. A gente vai ver se vai passar ou não o cartão da livre. Eu mudei de estabelecimento para a gente ver. Então passou no pré-pago, no cartão livre, débito, está certo? Pronto, pronto, então mais um teste funcionando do cartão livre, está ok? Pois bem pessoal, fizemos o teste então, e aí vocês viram como que opera um cartão pré-pago, na bandeira visa, em uma loja física. E assim também se faz pela internet, você vai digitar os códigos, e atrás tem esse código aqui, você vai digitar o código que fica atrás do cartão, e assim você consegue comprar no cartão de crédito, na internet e fora do Brasil. Está certo? É um cartão internacional da bandeira visa. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe, ajude-nos a mostrar que essa comunidade de cartões de crédito vem a crescer cada vez mais. Então agora chegou a vez dos abraços. Os tão esperados abraços aqui do nosso canal, para vocês aí que estão nos assistindo, está certo? Então eu quero mandar um abraço, na verdade um salve para o pessoal do Ceará, que nos assiste em peso aí no Nordeste. O Ceará em peso, um grande abraço aí do amigo Leandro. Pujon, da cidade de Joinville, Santa Catarina, também Santa Catarina em peso com a gente aqui no canal. O Jailton de Carira, no Sergipe. Então Jailton de Carira, no Sergipe, um grande abraço aí também. Henrique de Cruzilha, Minas Gerais. Então Henrique de Cruzilha, de Minas Gerais, um grande abraço meu amigo. Luan Henrique de Alagoas, um grande abraço aí também. Luan Ricardo de Goiânia, aquele abraço meu amigo Ricardo. Ricardo Araújo, no caso. Jonathan, que nos assiste legal aí no canal Alta Renda. De Goiânia também, um grande abraço para a Goiânia em peso com a gente aqui. O Vanderlan de Moita Bonita, Sergipe, mais uma vez Sergipe, em peso com a gente aqui. E o Paulo Cruz de Apiaí, no interior de São Paulo, em peso com a gente também, no estado inteiro de São Paulo. Está certo? No próximo vídeo, eu continuo mandando os abraços que faltam, que é muitos abraços. Não deixe de assistir o vídeo de amanhã, que eu vou mostrar, terminar os abraços para vocês. E começamos um novo abraço aí, com novas dicas também no canal. Está certo? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.